Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que a sílica amorfa pode se transformar em sílica cristalina. Mas será que isso é um problema nas atividades que você realiza? Você aí, profissional da área de segurança do trabalho, você precisa saber a diferença entre sílica cristalina e sílica amorfa. Isso faz total diferença na sua atuação como profissional prevencionista. E no final vai ter uma dica muito importante, principalmente como fazer as amostragens dessa tal de sílica cristalina. Mas antes da gente seguir aqui, deixa seu like aqui nesse vídeo, senta o dedo no joinha aqui, porque assim esse vídeo chega a mais pessoas. Essas plataformas de redes sociais, quanto mais likes o vídeo tem, mais ele entrega para pessoas, assim como você, da área de segurança do trabalho. Mas vamos para o tema fundamental desse vídeo. Vamos falar de sílica, hein? Ó, já é bem conhecido que a sílica cristalina é diferente da sílica amorfa. Tanto toxicologicamente, quanto na parte química. Isso mesmo, dá diferença. A sílica cristalina, ela é uma substância cancerígena para seres humanos. Quando o quê? Quando ela é inalada e essas pequenas partículas de sílica vão se depositar lá na nossa região de troca de gases, ou seja, nos nossos alvéolos. E ela pode gerar tanto silicose quanto câncer de pulmão. Já a sílica amorfa, ela não tem esse potencial. Você sabe também o que é importante você saber diferenciar sobre esses agentes? É que a sílica cristalina, ela tem previsão legal nas nossas normas. Tanto para o impossível enquadramento de aposentadoria especial, quanto de insalubridade. Diferentemente da sílica amorfa. Devido a essas diferenças, é de suma importância que você, profissional da área de SST, identifique corretamente qual é a forma de sílica que está presente no ambiente de trabalho. Você tem que verificar qual tipo de exposição está acontecendo ali, porque vai depender da exposição, do tamanho de partícula, se a sílica cristalina ou não, para você fazer o seu reconhecimento de risco, seus enquadramentos legais, inclusive toda a parte de acompanhamento médico. Está entendendo o que eu estou te falando? Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto? Mas antes da gente aprofundar nisso daqui, se inscreva nesse canal aqui. Se você quer dominar a higiene ocupacional, se tornar um profissional da área de higiene ocupacional reconhecido e valorizado no mercado, aqui tem muito conhecimento para você. O que você tem que pensar aqui? Mesmo fazendo a avaliação da sílica, identificando ali nesse ambiente que tem sílica amorfa, ou a gente fala de silício, fica uma dúvida, né? Será que essa atividade ali, se você identificou a sílica amorfa, será que essa atividade pode transformar a sílica ou o silício em sílica cristalina? Ou seja, você tem lá a sílica amorfa, você faz um processo, será que ela pode ser transformada em sílica cristalina? Existem sim processos que podem fazer isso, tá? Mas você pode ficar tranquilo que em 99,9% dos casos que você vai encontrar no dia a dia aí, isso não vai ocorrer. Isso se dá especificamente devido às propriedades dessa substância. Ou seja, para você transformar sílica amorfa em sílica cristalina, você precisa de uma temperatura muito alta. Por exemplo, às vezes você encontra em eletrodos de soldas sílicas amorfas. E qual que é a temperatura que a gente está falando de solda? A gente está falando de 200, 400 graus, nas mais altas, 800 graus, para algumas soldas bem específicas. Para que você consiga fazer transformação da sílica amorfa em sílica cristalina, essa temperatura não é suficiente. Você precisa de temperaturas acima de 1.000 graus Celsius por uns longos períodos para que ocorra essa transformação. Então, essas transformações são bem baixas para o dia a dia. Ah, mas você pode estar pensando, e Leandro, se eu tenho um forno, um alto forno e etc? Bom, fica atento, porque nesses processos aí sim, se você está trabalhando aí, principalmente em siderúrgicas, em modelamentos aí, já tem sílica cristalina naquela areia. E sim, pode ocorrer uma certa transformação ali, a depender da temperatura e do tempo que a sílica fica ali nesse processo. Mas existem algumas coisas que existem até de curiosidade para você aí, é a questão de bactérias que transformam sílica amorfa em sílica cristalina. Mas isso é tema mais para frente, não se preocupa com isso não. Mas me conta aqui nos comentários. Você já pensou, já teve essa dificuldade na hora de fazer a avaliação, de saber se a sílica era amorfa ou era sílica cristalina? E me conta também, você já tinha parado para pensar se seria possível uma transformar na outra? Esse tema pega, né? Mas me conta aqui, qual dessas situações você já vivenciou e dúvidas que você tinha aí no seu dia a dia? Agora, uma outra dúvida que muita gente tem é sobre qual fração amostrar para a sílica cristalina, né? Muita gente fica na dúvida se deve amostrar na fração respirável, na fração total. E o que eu posso te falar é, isso depende do que você está fazendo. É, como depende? Eu vou fazer o seguinte, isso é um tema para um novo vídeo. E você acredita que eu já gravei ele? Eu vou deixar ele disponível aqui, no final desse vídeo, para você clicar. Clica nesse vídeo, que se é isso, você vai entender. Será que é melhor eu fazer a amostragem de poeira respirável ou poeira total de sílica? Ainda mais, eu te encontro num próximo vídeo. E não esquece de dar o like nesse vídeo, não. Senta o dedo no like aqui, se inscreva nesse canal e que você continue respirando bem por aí, ó. Assiste esse vídeo aí, ó. Será que é melhor fazer poeira respirável ou poeira total para sílica, hein?